Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e consagrando aos desimistas em todos os nossos templos. Teremos esse dia de paz, de bênção, de definições, um dia de glória. Eu chamo sempre um dia de glória, porque é um dia que nós passamos na presença de Deus, confinados no templo, buscando a Deus. Um dia de separação. Faz toda a diferença. Pode ter certeza disso. Pega a sua família e venha buscar a Deus. Faça essa experiência. Ela é transformadora. Olha o que diz aqui em números 12. Vamos lendo do 1. Eu pretendo ir até o 16. Vamos lá. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eu já poderia parar aqui. O Senhor ouviu isso. Às vezes as pessoas fazem coisas como se Deus não estivesse vendo. Como se ele fosse cego, surdo. E ele não fizesse nada, fosse um inerte. E ignoram a palavra. Tudo que a palavra de Deus fala sobre as coisas. Sobre, por exemplo, criticar. Criticar pessoas. Difamar pessoas. Julgar. Ele teve uma atitude na vida pessoal dele. E por causa daquilo, eles eram irmãos. Arão. Miriam eram irmãos de Moisés. Começaram a criticar o Moisés. E já começaram a julgar. Partipular espiritual. Deus só fala por intermédio dele? Deus só fala por intermédio dele? Deus só usa o Moisés? Você vê que ali, na verdade, o espírito que estava dominando era um espírito de inveja. A Miriam e o Arão estavam incomodados com Moisés. E, na verdade, ele ter se casado com a mulher etipo foi só um pretexto para revelar o que realmente estava dentro deles. Inveja. Incômodo. Porque Moisés tinha uma atitude diferente deles. Consequentemente, ele era tratado diferente. E Deus falou isso aqui. Porque, assim, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. O que eu mais vejo são pessoas agindo como Caim. Elas não fazem o que elas devem fazer, mas elas se incomodam com quem está fazendo. Eu vejo muita gente como Caim. Não tem atitude certa. Não ouve a Deus. Não faz o que Deus está mandando fazer. Deus está falando, não estão ouvindo. Aí, ao invés de assumirem a responsabilidade pelas suas escolhas, não. A culpa é do fulano, a culpa é do Abel. Eu preciso acabar com o Abel. Se eu tirar o Abel da minha frente, a minha vida melhora. A minha vida muda. Muito bem. Deus avisou, não faça isso que você vai acabar com a sua vida. Pois ele não ouviu a Deus. Não fez nada, nada que Deus esperava, que ele poderia, que Deus orientou ele a fazer. Matou o irmão. Se tornou um fugitivo. A Bíblia fala na Almeida, um fugitivo vagabundo. Antes, ele era um agricultor. Tudo que ele plantava, dava. Agora, a terra não dava. A vida dele não ia para lugar nenhum. Não andava. O ponto dele dizer, não, o meu castigo é pesado demais. Eu não dou conta de suportar. Tem algumas pessoas que estão desse jeito. O que eu estou colhendo, eu não estou dando conta de colher. É tudo que eu estou colhendo. Mas vai ver. O quanto elas ignoraram todas as direções que Deus deu a eles. Elas, esses aqui, começaram a questionar. Deus só fala com Moisés, Deus só usa o Moisés, Deus não sei o que. Deus ouviu. Deus ouviu isso e não gostou, não. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Um homem mais manso. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés era um homem mudado. Afinal, ele passou 40 anos no deserto sendo trabalhado por Deus. Então, ele era um homem mudado. Imediatamente, o senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro. Esses três, vocês três. E os três foram para lá. Então, o senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. No meio de vocês, quando aparece um profeta, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Eu falo desse jeito com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Moisés, não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu trato ele diferente porque ele é fiel em toda a minha casa. Vocês estão julgando o que vocês estão vendo, mas eu sei o que há no coração desse homem. Eu sei. Da fidelidade, da sinceridade dele. Com ele falo face a face. Claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Então, a pergunta que Deus fez para os dois. Por que vocês, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Por quê? Deus está falando com alguém, não é? Deus está falando com você, não é? Por que você não temeram criticar? Falar, julgar. Por que você? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Por quê? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era coma de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Ele falou. Nós fomos tolos. Falamos demais. Falamos de forma insana. Louca, insensata. Não permita que ela fique, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Olha como é que ela ficou. Olha como ela ficou. E tudo começou com o quê? O pecado da boca. Falou demais. Falou o que não devia falar. Mexeu com quem não devia mexer. Tocou em quem não devia tocar. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Esse é o espírito que Deus quer de nós. Moisés mostrou misericórdia. Jesus disse, quero misericórdia. E não sacrifício. Eu quero misericórdia. Isso aqui é andar em amor. Ele teve uma atitude, uma atitude de amor. Ele foi o ofendido, o criticado, o julgado. Mas ele teve uma atitude madura, uma atitude de quem realmente conhece a Deus. E que não deixa sentimentos miseráveis tomarem conta. Não tomaram conta dele. O Senhor respondeu a Moisés quando ele orou. Se o pai dela ali tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias depois, ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. O Senhor disse para Moisés, deixou muito claro para ele. O que a gente planta, a gente colhe. Ela precisa de uma lição. Ela vai ser exposta diante de todo o acampamento. Ela vai ficar sete dias sofrendo com essa lepra. Para ela aprender a lição. Porque foi ela, partiu dela. Partiu dela a fofoca, a crítica. Ela deu início àquilo. Então, ela vai ficar. Todo o acampamento, todo mundo viu a vergonha dela. Todo mundo viu ela leprosa. Essa condição era uma condição de vergonha, de humilhação. Todo mundo viu ela sendo humilhada. Ela foi humilhada. Todo mundo teve que ficar lá parado, esperando dar os sete dias. Em que ela seria curada e poderia sair e viver em sociedade, viver no meio deles. Ficou marcado até o fim, que um dia, eles criticaram Moisés. Deus ouviu, não gostou. Fez uma defesa. Você viu, eu li para você. Olha a defesa que Deus fez. Por isso que você não precisa se vingar. Deus vinga você. Deus é o nosso vingador. Talvez você está aí, pensando em vingança. Para com isso, quem nos vinga é Deus. Deus fez uma defesa, a defesa de Moisés. Olha, o meu servo Moisés é diferente. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele eu me revelo, eu me manifesto de forma diferente. Por quê? Olha a pergunta de Deus. Por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Moisés. Moisés não precisou fazer nada. Deus fez tudo. E é o que Deus está dizendo a você. Você foi ofendido, criticado, difamado. Você não precisa fazer nada. Deus vai fazer tudo por você. Tudo. Deus vai te vingar, vai te defender. Vai te exaltar. Ele vai fazer a sua defesa. O que você tem que fazer é o que Moisés fez. Ore pelos seus inimigos. E deixa que o resto, Deus vai fazer. Ele vai fazer com perfeição. Porque olha aqui o que ele fez. Agora, se você é o Arão ou a Miriam, é bom que você comece a se humilhar. Porque a sua boca te colocou em problemas. Deus não deixa passar. Deus não compactua com a injustiça. Eles foram injustos com Moisés. Eles foram injustos. Invejosos. E se deram mal. Estava lá, o Arão morrendo de medo, pedindo misericórdia. E a Miriam, leprosa da cabeça aos pés. A forma que o Arão definiu a aparência dela, como um feto abortado, com metade do corpo destruído. Ela estava, certamente, com a imagem... A imagem dela era horrível. E ela pegou aquele problema, um problema que ela não precisava ter pego de jeito nenhum. Por causa do quê? Por causa de sentimentos. Ela alimentou um sentimento de inveja, de incômodo. Pelo Moisés. Falou o que não devia. Tocou em quem não devia. E pegou uma lepra para a vida dela. Vergonha e humilhação. Tenho certeza que Deus está falando com você. Não pegue problemas para a sua vida. Guarda a sua boca. Se limita a abençoar. Abençoe as pessoas. Não ceda a sentimentos miseráveis. O sentimento de inveja, de julgamento. Pode te colocar numa situação, talvez até irreversível. Quase que a Miriam terminou assim. Ela viveu uma tragédia. Porque a lepra, ali era uma tragédia. Nos dias de hoje já seria um grande problema. Imagina aquela época. Uma tragédia. Por pouco. Ela não terminou daquele jeito. Ela só não terminou os dias dela leprosa. Porque o Moisés pediu a Deus por ela. Por isso. Nós precisamos vigiar. Temer a Deus. Guardar a boca. Vigia a sua mente. Pensa no que é certo. Na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus intencionalmente. Vai meditar. Pensar em coisas que vão te derrubar. Te puxar para baixo. Cuidado com o que você ouve. Arão foi cair no da Miriam. Quase que pegou um problema para a vida dele também. Cuidado. Saia do meio dos fofoqueiros. De más influências. Cuidado com o que sai da sua boca. Vigia a sua boca. Ande em temor. Não ceda a críticas. Elas podem afundar com você. Se você é o crítico. Você está em problemas. Para com isso. Se humilha. E conserta isso. Se você é o criticado. É ofendido. Só ore pelas pessoas. E as abençoe. Porque Deus vai fazer. A justiça que você. Você jamais conseguiria fazer. Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Deus vai te vingar. Não se preocupe. Não perca. Não perca tempo com isso. Confie em Deus. Faça como Moisés. Continue sua vida. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Mariana e Jéssica. Dia 17 de setembro. Quarta caminhada solidária. Com depoimento de vida da Bispa Cléo. O que que vocês estão esperando desse trabalho? Com certeza vai ser um trabalho muito emocionante. Um trabalho muito edificante. Porque não só pela caminhada em si. Que é um trabalho social muito bom. Que ajuda muitas pessoas. Que tem um propósito muito edificante. Mas com a igreja completando 20 anos. Com o testemunho da Bispa. Que vai ser. Nós já ouvimos fragmentos aqui na igreja. E já é edificante o pouco que a gente ouve. Imagina um testemunho total. E vai ser muito edificante. Eu tenho certeza que. Todas as pessoas que forem. Saíram de lá diferentes. Mudadas. Ela é o anjo do ministério. É até um pouco suspeito de vocês estarem falando desse testemunho. Mas é importante porque vocês fizeram parte também do trabalho social. Que é justamente o fio de esperança. Jéssica, o que que representa para a senhora? Doar o cabelo. O cabelo do qual a mulher preza tanto, não é? O que que representa para a senhora esse trabalho social que o ministério realiza? Vai realizar nesse dia? Olha, eu era uma pessoa muito pegada ao meu cabelo. Eu já tinha passado outras campanhas. E eu não tinha cortado. Foi aí um dia. Não, vou cortar. E foi assim. É o corte que eu uso agora. Não pretendo ter cabelo longo. Mas foi por um propósito muito grande. Desse trabalho do cabelo. Eu saí muito edificada em poder ajudar crianças que têm o sonho de ter um cabelo. Pessoas que... É uma coisa que é pouco. Mas que ajuda a autoestima dessas pessoas a aumentarem. Então, foi assim. É um trabalho abençoado. É um trabalho que te eleva. Eleva o nível da sua fé. Porque é como aquilo que a bispa sempre fala. Amor não é sentimento. É atitude. Então, a partir do momento que você deixa esse amor vazio. Ah, é sentimento. Amor é o que eu sinto. Mas passa a ter atitude. Não, eu vou fazer. Eu vou realizar. Mostra que o seu nível de fé aumenta ainda mais. Você cresce muito mais em Deus. Acaba sendo um investimento, né? Para a gente mesmo, no caso. Ah, não, não estou perdendo. Estou ganhando. Não é verdade? Verdade. Eu ganhei. Só ganhei. Dentro desse trabalho no dia 17, vai ter várias outras atividades também. No caso, ali, toda a parte social. A arrecadação do alimento. Do próprio fio de esperança. E as pessoas vão ter oportunidade também de rever o livro da bispa. Vocês estão por dentro disso tudo? Vocês já leram o livro? Já, com certeza. O livro Mudança de Vida, não li só uma vez, li duas vezes. Foi um livro muito importante para mim, porque ela conta detalhes do que ela viveu. E aquilo você consegue enxergar, consegue ver que ela é uma pessoa real. Ela é uma pessoa como nós. Ela viveu situações como muitas pessoas vivem hoje, como eu vivia na época. E foi, para mim, foi uma grande mudança de vida. Ver aquele livro, porque o sentimento é de que eu podia também. Eu podia também sair de onde eu estava. E eu podia também viver coisas extraordinárias, como ela fala que você pode viver no livro. Foi transmitido para vocês, a partir da leitura, a partir da compreensão daquelas palavras. Daquilo que ela viveu, ao ponto de, às vezes, as pessoas acham, não posso viver isso. Não tenho condições. Talvez é um problema até menor, né? E você analisando aquilo ali, ver tudo o que ela passou, se expressando ali naquele livro, podendo contagiar também o nosso ritmo, o nosso jeito de viver, não é, Jéssica? Sim, muda muito. A bispa, como já foi falado outras vezes, ela é uma pessoa comum, como todos nós. Passa, teve seus problemas, tem seus problemas, mas com Deus sabe sair de todos eles. Que nem no livro, é um livro que mostra de onde ela saiu e de onde Deus colocou ela. Então, tem outros livros que vão ser também lançados no dia, mas esse livro é um livro que vai casar muito bem com o trabalho, que vai ser o testemunho que ela vai dar pessoalmente. Dia 17, então, um ponto de virada na nossa vida, não é? Com certeza. Quem for, quem agarrar essa oportunidade que Deus está dando, não vai perder em nada. É só ganhar, com certeza. Agora, faça um convite para quem está nos assistindo agora e que está pensando em não ir. O que vocês podem falar para essa pessoa? Para que não deixe passar essa oportunidade. É uma oportunidade muito grande, porque ela vai para o interior poucas vezes. Então, essa vai ser uma grande oportunidade. Essa vai ser uma grande vigília, não só para ajudar as pessoas, mas ajudar espiritualmente. Todos saíram de lá mudados, edificados. Eu não tenho dúvidas que é um trabalho direcionado para Deus e correr para se organizar para ir, porque vai estar bem cheio. E a senhora, o que tem para falar para essas pessoas que estão aí desanimadas, abatidas, aquela coisa toda? É um portal aberto. É um portal que Deus abriu e que aquele que passar vai sair vitorioso. Então, convido a todos vocês a participarem, a ir nessa caminhada que vai ser uma bênção, vai ser um sucesso. Deus vai fazer grandes coisas. Tenho certeza que todos vão, de alguma forma, se identificar com alguma parte da história da Bispo. Vai ser um dia de vitória. Vai ser como se fosse a Vigília da Virada, mas vai ser um dia de virada. Deus vai fazer grandes coisas nesse dia, em nome de Jesus. É isso aí, você é o nosso convidado todo especial para estar conosco, dia 17 de setembro, 4ª Caminhada Solidária. Deus abençoe. Momento da oração. Deus querido, eu oro agora para que essa mensagem esteja esclarecendo, causando temor. E também, naqueles que têm sido perseguidos, consolo. Porque eu sei o quanto críticas, julgamentos, calúnias, podem ter o poder de até de devastar com a alma da gente. Mas, quando uma pessoa para para confiar no Senhor como Moisés, vive a justiça, porque o Senhor é o nosso vingador. Nós vemos aqui que Moisés não precisou fazer nada. O Senhor fez a defesa dele de uma forma extraordinária, encantadora. E se nós confiarmos no Senhor, o Senhor nos defenderá. Nós somos a menina dos seus olhos. Se essa pessoa, meu Deus, tem sido, tem estado na condição de crítico, de julgador, que se arrependa, que peça perdão, que se humilhe, enquanto tem chance. Porque ela pode pegar uma lepra para a vida dela, se é que não pegou. Problemas irreversíveis, problemas que funcionam como lepra. Vergonha, miséria, derrota, doenças, uma decadência. Ah, Deus, eu oro para que haja um entendimento, para que o Teu povo ouça a Sua voz e não caia nas ciladas do diabo. O diabo está sempre trabalhando para manter as pessoas num lugar de derrota. E que cada um possa se posicionar, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Olhem para o alto. O Senhor nos ensina a olhar para coisas grandiosas, profundas. Nos envolvermos com as coisas certas. Defina a sua atitude. Viva da maneira que você sabe que deve viver. Faça o que você sabe que deve fazer. Viva pelo que sabe, não pelo que sente. Deus, abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam grandemente abençoados e respondidos agora. Eu declaro vitórias na vida de cada um. Consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. E peço uma mudança radical na vida de cada pessoa que está comigo. Ó Pai, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera. Ó Senhor, responda as orações desses fiéis mantenedores da sua obra. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Honra a fé dessas pessoas. Cumpra com todas as promessas. Desperta também mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Quem planta, acolhe. Se essa pessoa tem sido abençoada pelo programa, toma essa decisão. Eu não tenho dúvida, ela será altamente abençoada pelo Senhor. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com o entendimento da sua palavra. Obrigada Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descobrida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz, é onde eu fico. Onde vou estar às 9. A abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia, consagrando os desmistas. Em todos os nossos templos teremos um dia poderoso, serviremos a Santa Ceia. Vamos buscar a Deus. Em todos os templos, um dia de glória. Conte conosco do ministério mudança de vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. O Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos, distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. E hoje, amém. O Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar lá. Legenda Adriana Zanotto